Olá, amigos do canal, aqui é Regis de Sá. Temos trazendo para você agora a oitava aula, certo? O hino é Assombro Me Causa, número 112, ok? A técnica dele é a mesma técnica que eu passei em vídeos anteriores para você. 0, 1, 2, 3, 2, 1, ok? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5. Estão percebendo que eu coloquei agora uma nota a mais e tem uma nota aqui com pestana. Eu vou dar essa opção para quem quiser praticar a fazer a pestana, que é isso daqui, que é quando você coloca um dedo aqui. E vou dar a opção sem a pestana para quem sentir dificuldade de fazer, ok? Então, bora começar o vídeo aqui. Primeira nota, Sol, certo? Veja só. Vou ensinar aqui. Segundo espaço, 1, 2, 3, 4, 5. A corda 5, dedo 1. O dedo 2 vai no terceiro espaço, na sexta corda. E o dedo 3 vai no terceiro espaço também, na primeira corda. Certo? Vocês estão percebendo que eu fiz aqui um dedilhado logo no início? Por isso que eu digo para vocês que é bom saber as duas formas de fazer o Sol. Tanto essa, quanto essa, certo? Bom, nessa daqui eu fiz assim, olha. Eu trabalhei aqui, está vendo? Se você fizer dessa forma aqui, dá para você trabalhar algumas coisas aqui desse lado aqui. Que a gente vai ver em vídeos futuros. Está ok? Bom, a nota Sol, temos a nota Ré, que se vocês estão acompanhando nos vídeos anteriores, vocês vão perceber que a gente está trabalhando com essas três notas. Nota Ré. Dedo indicador, primeira, segunda, terceira corda, segundo espaço. Dedo 2, a primeira corda do segundo espaço. Dedo 3, a segunda corda no terceiro espaço. O Dó, que é essa daqui. Dedo indicador aqui, o primeiro dedo, está aqui na segunda corda do primeiro espaço. O Dedo 2 está na quarta corda do segundo espaço. E o Dedo 3 está na quinta corda do terceiro espaço. Você vai tocar o dedo de lado na quinta corda. A quinta corda apertada aqui é Dó, certo? Lembrando, Mi, Lá, Ré, Sol, Si, Mi. Então, se essa aqui é Lá, Mi, a quinta corda solta é Lá. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Lá, Si, Dó. Entendeu? Aliás, Si, Dó, Entendeu? Porque de Si para Dó é meio tom. Seria um tom se fosse daqui para cá. Mas, na verdade, é daqui para cá. Então, é meio tom. Como de Mi para Fá também é meio tom. Dó, Ré, Mi, Fá. Está vendo? De Mi para Fá também é meio tom. Dó, Ré, Mi, Fá. A gente não faz. Mi, não pula. Mi, Fá. Isso quer dizer que de Mi para Fá é meio tom. De Si para Dó também é meio tom. O resto é um tom. Então, vamos lá. Já pegamos o Dó, o Ré, o Sol. Vamos ver aqui. Temos o Si. Não, Si não. Desculpe. Dó menor. Certo? Dó menor você vai colocar a pestana aqui. A pestana é o dedo pegando todo esse espaço aqui. Lembrando que vocês vão pegar nessa parte aqui do dedo. Não é essa parte aqui que é perto. Vocês vão pegar aqui. Certo? Está percebendo? Aqui não está pegando assim. Está pegando de lado. Aqui. Para quem quiser praticar. Eu vou dar a segunda opção mais fácil para vocês fazerem. Ok? O segundo dedo vai na segunda corda aqui do um, dois, três, quarto espaço. O terceiro dedo vai na quarta corda aqui do um, dois, três, quatro, do quinto espaço. E o último dedo aqui vai na terceira corda também do quinto espaço aqui. Lembrando que esse pontinho aqui indica o quinto espaço, quinto, sétimo, nono. Ok? Faz assim. Se vocês quiserem fazer de uma forma sem pestana, para facilitar para os iniciantes, eu gostaria que vocês praticassem essa nota aqui. Para vocês começarem a entender um pouquinho de pestana. Começarem a se adaptar a fazer a pestana. Mas se sentir dificuldade, você pode simplesmente fazer isso aqui. Pega o dedo indicador que está fazendo a pestana e pega aqui na última corda. Tocando o zero aqui do polegar, esse daqui, tocando aqui na quarta corda. Está bem? Zero, um, dois, três, dois, um. Entendeu? Então, vamos para a nota. E a música. Ok? Vamos lá. A sombra me causa o amor que me dá, Jesus. Confuso estou pela graça de sua luz. E tremo ao pensar que por mim sua vida deu. Por mim tão humilde seu sangue Jesus verteu. Que assombroso é, ó, ele me amou e assim me exatou. Que assombroso é, ó, ele me amou e assim me exatou. Surpreso estou que quiseste Jesus baixar. Do trono divino em minha alma resgatar. Que desce meu mestre perdão a tal pecador. Pra justificar minha vida com seu amor. Que assombroso é, ó, ele me amou e assim me exatou. Que assombroso é, ó, ele me amou e assim me exatou. Que assombroso é, ó, ele me amou e assim me exatou. Que assombroso é, ó, ele me amou e assim me exatou. Que assombroso é, ó, ele me amou e assim me exatou. A vida e tudo o que tenho eu lhe darei Que assombroso é, oh, ele me amou e assim me esgatou Que assombroso é, assombroso sim Gente, veja só, vocês perceberam que a gente trabalhou com o tempo da música aqui, certo? Às vezes fica numa nota e demora um pouquinho mais de tempo para cumprir o tempo da música, entendeu? Outra coisa, a gente trabalhou com dois debilhados aqui, se vocês puderam observar Foi o 0, 1, 2, 3, 2, 1 e foi o 0, 1, 2, 3 em algumas vezes, certo? A partir do momento que eu estou passando as técnicas para vocês, eu vou passar várias técnicas de debilhado Quando vocês pegarem todas elas, vocês vão poder criar até o seu próprio estilo, seu próprio debilhado E misturar esses debilhados e formar alguma coisa interessante Juntando todos esses debilhados que eu vou ensinar Ok? É isso aí Se você gostou desse vídeo, curta, curta, compartilhe, se inscreva no canal Clique no sininho para receber as notificações dos novos vídeos que a gente vai enviar Lembrando que se você não clicar no sininho, você não vai ser avisado das próximas aulas Então é bom clicar no sininho porque toda vez que eu fizer uma nova aula Automaticamente vocês vão ser avisados Ok? Se vocês acharam que eu poderia ensinar mais alguma coisa Ou faltou alguma coisa que eu possa ensinar Vocês deixem uns comentários aí que eu posso tentar ajudar vocês Ok? Grande abraço para vocês E até o próximo vídeo E a próxima aula E aí